Como que a inteligência artificial tem ajudado nos centros de distribuição? Como é que ela está trabalhando nesse ponto? Cara, centro de distribuição é uma mega operação. Se a gente pega aí as grandes plataformas de e-commerce, durante a pandemia tiveram aumentos gigantescos, em número de transações e desafios operacionais enormes. Mas centros de distribuição também que não seja orientado para e-commerce, centros de distribuições de farmácias ou de supermercados. O número de produtos que eles têm que manusear, que eles têm que movimentar e têm que fazer previsão de venda, gera um desafio de escala. Não lembra do que eu falei, a gente está sempre tentando resolver problemas usando poder computacional, inteligência artificial, aceleração por GPU, para resolver problemas complexos. Então, dentro do centro de distribuição, você tem várias utilizações, vários usos de inteligência artificial para melhorar o negócio. Um deles é a movimentação de carga. A gente tem vários centros de distribuição que possuem robôs, para você fazer desde pegar um produto numa prateleira e colocar num carrinho, porque você recebeu uma ordem de compra e você movimentar aquilo por todo um centro de distribuição que tem dimensões de estádios de futebol. O uso de robô, então, veículo autônomo dentro do centro de distribuição é muito utilizado. Ali dentro eu tenho muito software de inteligência artificial, reconhecimento de imagem, de qual produto eu estou pegando, barcode, posicionamento dentro do espaço físico, qual a prateleira e tudo. E ali eu tenho tecnologia embarcada dentro do próprio robô. O robô é 100% autônomo. Você solta ele dentro do centro de distribuição, ele sabe o que ele tem que fazer programado, orientado de forma remota, óbvio. Mas você também tem depois o desafio de fazer entrega de última milha. Então, imagina um centro de distribuição que eu tenho que atender uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, e ali com milhares de entregas feitas num determinado dia. Então, existem sistemas para determinar a melhor rota. Então, quando a gente quer ir de um lugar para o outro, a gente usa, é bem famoso aí no mercado, o Waze. Então, imagina você usar como se fosse um Waze, mas agora para você atender entrega de 100 produtos, de 200 produtos. Ele determina qual é a melhor rota, qual é o melhor horário para entregar e para sair daquele determinado centro de distribuição. E ele pode fazer, inclusive, cruzamento de dados de qual o tamanho das mercadorias que estão naquela determinada rota. Imagina você ter um caminhão e você determinou que aquele caminhão vai fazer uma rota, só que ele vai só entregar a geladeira. E ele tem que entregar 100 geladeiras e o caminhão não comporta 100 geladeiras. Gerou um problema, né? Você não pode fazer aquela programação porque senão você vai tentar colocar as 100 geladeiras lá e não coube. Então, entra uma quantidade de informação muito grande para você fazer a melhor customização de entrega. Isso gera economia de gasolina, de tempo, de espaço, dos caminhões e etc. Mas ele gera também um efeito que é super importante para esse comércio que é a satisfação do cliente. O cliente vai ser atendido quando o sistema diz que ele vai ser atendido. Então, isso é uma outra aplicação. Centro de distribuição, previsão de compra, previsão de estoque que você tem que ter. Também tem que fazer cruzamento de muitos dados para você não ter perda de material. Então, digamos que um centro de distribuição para atender uma cadeia de supermercado esteja faltando um produto e teve o consumo na loja. Então, o cruzamento de informações do que está sendo consumido na loja versus o estoque dele, versus a previsão do que vai vender na próxima semana, esse cruzamento de informação para a inteligência de gestão de compras é super importante. Obrigado. 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 Obrigado.